Olá, querido! Seja bem-vindo ao canal Palavra Esperança. Esse é o Devocional Manhã de Esperança. Eu tenho grande alegria de poder me dirigir a você. Quero agradecer os 579 inscritos, talvez já 580, não sei, está dependendo de você. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Certamente ele vai abençoar a sua vida. Quero meditar hoje no tema Como Obter um Casamento Bem-Sucedido. Todos querem um casamento bem-sucedido, não é mesmo? Mas quais são os segredos? Quais são as dicas? Eu vou te dar três conselhos, três orientações baseadas no livro de Efésios, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nesse vídeo eu quero te dar essas três instruções. Fique comigo até o fim, não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar algum comentário sobre o vídeo, aquilo que pôde identificar a sua vida. O texto que eu quero usar como base é Efésios 5, versículo 3. Portanto, cada um de vós, amai a sua esposa como a si mesmo e a esposa trate o marido com todo o respeito. Paulo está concluindo o capítulo 5 com este versículo. Apóstolo Paulo usa grande parte do capítulo 5 para se dirigir às pessoas casadas. Paulo exorta esposas e esposos. E no capítulo 4, versículo 1, quando ele começa o capítulo 4, ele traz uma exortação para nós. Andeis de modo digno da vocação a qual foste chamado. Então, o casamento é uma vocação que Deus deu a algumas pessoas. Não existe mandamento na Bíblia que o homem deve casar-se. Mas Paulo vai orientar, é melhor casar-se do que viver abrasado. Então, andar de modo digno é uma atitude, é um compromisso que o casamento requer para ser um casamento bem-sucedido. O primeiro conselho, a instrução que eu quero te dar, está no versículo 21 do capítulo 5, que diz assim, Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Perdão, no temor de Cristo. Paulo está começando esse assunto do casamento, mas ele primeiro vai falar de submissão e amor. Essas duas palavras, submissão e amor, elas andam juntas no capítulo 5 inteiro. No capítulo 6 também, mas eu quero me ater ao capítulo 5 apenas, que vai falar de casamento. Então, amor e submissão. Quem ama e quem submete, e a submissão aqui é uns aos outros, no temor de Cristo. Todo casamento bem-sucedido, ele deve glorificar a Cristo. Essa é a ideia. A glorificação a Deus deve ser o meu objetivo. Então, eu quero deixar para você esse primeiro conselho, essa primeira instrução. Amar e submeter-se um ao outro no casamento será um grande segredo e vai dar a vocês vida longa no casamento. Segunda instrução. Maridos, devemos amar as nossas esposas de duas formas, de duas maneiras. Paulo vai deixar isso bem claro. Amar como Cristo amou a igreja, versículo 25, é o amor sacrificial. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Eu devo amar a Wanda com amor sacrificial. E a segunda maneira pela qual devo amar a Wanda, amar a Wanda como a mim mesmo, versículo 28. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Que bonito esse versículo, né? Então, a segunda instrução. Amar de amor sacrificial e amar como a si mesmo. Terceira e última instrução no vídeo de hoje. Esposas devem amar e submeter-se ao marido. Como ao Senhor. Esse é o segredo. Versículo 26. 3. 22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. O segredo desse versículo está como ao Senhor. Quem ama, ama porque se submete, reconhece a autoridade. E eu amo Wanda, me submeto a ela quando necessário, porque a submissão aqui é mútua. A mulher deve submeter ao marido, mas é como ao Senhor. O grande segredo é esse. Se a esposa não for submissa a Deus, ela não será o marido e ela também não será submissa a autoridade nenhuma. Observe bem, você que está pensando em casar, você que já casou, se você vê essa dificuldade na sua esposa, trabalhe essa questão no caráter dela. Submissão é algo que se aprende no discipulado. Precisa ser restaurado o caráter de uma pessoa que não é submissa. Então, ajude sua esposa a entender que essa submissão é como ao Senhor, é uma submissão em amor. Você percebe por que amor e submissão andam juntos nesse capítulo? E eu quero encerrar este devocional olhando com você mais uma vez o versículo que serviu de base para nós. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo e a esposa trate o marido com todo o respeito. Amor, o que ela mais deseja, respeito o que ele mais precisa. Esse círculo torna o casamento bem-sucedido, torna o seu casamento um casamento saudável. Que esses conselhos possam ser aplicados na sua vida e se você deseja caminhar por um casamento bem-sucedido, lembre-se dessas três instruções que nós deixamos para você. Tenha sempre esperança, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Eu sou o pastor Wanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar o seu casamento, a sua vida, a sua família. Forte abraço, te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Tenha sempre esperança.